No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre o Carbadio, que é para ser um dos reforços do Grêmio. Como está esta situação, ou se o Grêmio vai conseguir fechar ou se não vai. Tem outro time na briga por ele, eu vou falar sobre isso agora. Mas antes eu quero lembrar para vocês aqui, gurizada, que na NTG Imports vocês conseguem comprar a camisa da Seleção Brasileira ou de qualquer time que vocês quiserem. A camisa que não estiver lá, vocês entram em contato lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram da loja e vocês podem fazer o pedido. Usando o cupom no tag vocês vão ter aí 10% de desconto. O preço já é baixo e com esse cupom vocês vão ter mais desconto ainda. E aproveitem que tem promoção rolando lá, comprando 3 camisas vocês levam 4, é isso mesmo. A loja está iniciando, tem poucas camisas lá cadastradas, mas como eu falei, é só vocês fazerem o seu pedido. Ah, ô no tag, eu quero a camisa, sei lá, do PSG. Cara, vai lá, faz o teu pedido que eles conseguem. Então faz o teu pedido que a gente coloca no site e vocês conseguem comprar sem problema nenhum. E lembrando também, né, frete grátis pro mundo todo, não só pro Brasil, tá? Então vamos falar sobre Carbadio. Depois de avançar aí na contratação de Franco Cristaldo do Huracan, que a gente sabe que o Grêmio já está prestes a anunciar o jogador. O Grêmio espera evoluir também nos próximos dias aí, referente ao Carbadio, Felipe Carbadio do Nacional do Uruguai. E pra vencer essa disputa com o Leon do México, isso mesmo, Leon do México, que apresentou uma proposta para o Carbadio. O Grêmio aí pretende apostar na vontade do jogador pra ele atuar, de fato, aqui no Tricolor. O Grêmio não vai fazer nenhum esforço de leilão, fazer algo, oferecer mais dinheiro ou coisas do tipo. Cara, o Guerra, né, a gestão do Guerra, lançou a proposta pro Carbadio, quer, quer, vem pro Grêmio, um time multicampeão, um time onde vai ser bem reconhecido, um time onde ele vai ser mais bem reconhecido, um time que vai disputar grandes campeonatos, um time que é próximo ali do Uruguai, um time que tem amizade com o Nacional, ou vai pro Leon do México. Quem é Leon do México? Então, ficou nas mãos aí do Carbadio, do seu empresário, de decidir o que vai ser melhor pro jogador. Se vai ser ir pro México, pra jogar no Leon, ou então vir para o Grêmio. E aí, como se deu na tratativa aí com o Franco Cristaldo, o Grêmio contou com a ajuda aí de um investidor, obviamente, o Grêmio tá mal das pernas, então, teve um investidor na ajuda pra fazer uma oferta de 3 milhões de dólares, um pouco mais de 16 milhões de reais na cotação atual. O time uruguaio, então, pediu que fosse feito um esforço a mais por parte do Grêmio, né, aumentando a proposta inicial. E teve uma fonte aí, que trouxe essa informação lá pra Gaúcha ZH, que disse o seguinte, não está longe, mas ainda falta um pouco sobre o negócio aí do Carbadio com o Grêmio. Então, apesar aí de tratar o Carbadio como uma convicção, desde antes das eleições presidenciais, e até mesmo pelas limitações financeiras, né, encontradas após a posse do Alberto Guerra, os dirigentes gremistas aí não pretendem entrar, de fato, num leilão com o clube mexicano. Isso eles já deixaram bem claro. Assim, contam com o desejo do jogador pra ele querer ou não vir para o Grêmio. Então, aos 26 anos, o volante criado no Parque Central acaba de ser eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio. Então, cara, e lembrando que ele jogou junto com Luiz Soares. Ele superou o Luiz Soares e foi considerado o melhor jogador do campeonato uruguaio. Seria um acerto gigantesco o Grêmio trazer esse jogador. E vamos ver se o jogador vai querer vir, de fato, para o tricolor. Comenta aí embaixo se vocês querem ver o Carbadio jogando no Grêmio. Em breve eu trago aí vídeos com os lances do jogador também, pra gente debater, né, e analisar como joga o volante Carbadio. E não se esqueçam de comprar sua camisa lá. Cara, esse cupom e essa promoção é por tempo limitado. Então vai lá na NTG Imports, primeiro link no comentário fixado e também na descrição. É só entrar lá, comprar tua camisa. Ah, mas não tem a camisa do, sei lá, do Rakan. Vai lá e faz teu pedido. Ah, digita lá no WhatsApp, ah, quero a camisa do Rakan. Cara, a gente vai lá, cadastra e pum, já tá lá a camisa do Rakan pra vocês. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!